Boa tarde, início de noite, radar entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, a presença do músico gaúcho Antônio Villarroa, que saiu de São Gabriel e ganhou o mundo como um dos compositores mais requisitados da MPB. Ele é nosso convidado especial e passa o programa todo conosco, fazendo um som e conversando com a gente, claro. Também tem o pessoal do coletivo Negro de Artistas e Produtores Culturais, que esta semana se reuniu com o governo federal para a apresentação de propostas. Mas nós começamos com Antônio Villarroa, que está com o projeto encaminhado para o lançamento do disco Samberia, o sétimo disco da carreira. Além, tu também já tem um DVD também, né? Tem um CD, DVD, Sinal dos Tempos e outros seis discos. E ele chama Samboleria, te sacanearam botar errado ali, né? Hoje eu copiei errado. Samberia, Samboleria. Já gritaram, meu, da Samboleria. E esse disco é mais uma vez um formato independente, coisa que tu já conhece há bastante tempo dentro da tua carreira. Mas dessa vez, de uma maneira mais nova, ou pelo menos um formato mais recente, que o pessoal chama de crowdfunding, né? Exatamente. Na verdade, meu primeiro disco foi feito com bônus, né? Na época, ainda vinil, seguindo os passos de... O primeiro a fazer isso foi o Nelson Coelho de Casco, seu disco Juntos, depois o Nelis Boa fez o Nelis Bônus também. Enfim, e o cheiro de vida, vários grupos na época, uns anos 80, fizeram isso. E eu fiz o meu primeiro assim também, vendendo bônus e tal. Mas era uma coisa assim mais, né? Não existia internet, era de mão em mão. Aí alguns amigos levavam. O compartilhamento era o cara pegar e botar no bolso o bônus e sair. Aí tinha um canhotinho, botava o nome da pessoa e tal. E quando o disco era lançado, entregava o disco. Agora, com internet e tudo, a coisa está mais sofisticada. Então, a pessoa não ganha só o disco, como tem várias possibilidades de investimento. A partir de R$ 25,00, tem direito a download gratuito antes do lançamento. E o próprio disco físico. Aí depois, vão tendo várias outras recompensas. Por exemplo, acesso aos vídeos na internet. Dependendo do valor, aí tem raridades da discografia. Depois, mais para cima, tem até mesmo um show particular em casa. Então, são investimentos de R$ 25,00 a R$ 30,00. Bom, e o site é o Cibit, isso? É www.cibit.com.br. Lá tem todas as informações. A gente, faltam seis dias. A gente está na reta final, assim. O objetivo mínimo, o disco, na verdade, custa mais de R$ 100,00. As pessoas acham que é barato fazer um disco, mas fazer um disco bem feito, num estúdio legal, com músicos bons, pagando arranjador, pagar todos os músicos e tal. Aí tem gravação, edição, mixagem, masterização. Depois tem a parte gráfica, tem assessoria de empresa. Quando tu vê, é uma fortuna que tu gasta. Não adianta achar que não, mas é. Então, o disco, a chamada mínima lá do Cibit é R$ 79,00. A gente já chegou em R$ 74,00. Bom, a gente até o final da semana, com certeza, a gente chega aos R$ 79,00. Esperamos ver. Vamos fazer um som, então. Vamos embora. A gente segue conversando e escutando mais música na sequência. Beleza. Então, essa é uma música que está no disco. Se chama Ponto Com e Sem. É uma parceria com Moraes Moreira. Moraes Moreira Moraes Moreira Na janela do computador Pela rede se espalhando Foi deixando todos na vontade E a vaidade saciou Ele percebeu e deu risada Cá, cá, cá E ela aterrissou Despretenciosamente da balada Que não era nada Deu samba e confirmou Porém, ela vai de funk, ele de Chopin Cada um na sua e tá tudo bem No jogo de búzio só deu coisa boa Ele na velocidade de sininem Eu tô indo aí Ela diz não vem Mas no fundo que essa menina é doida Ele foi até o trem Ele foi até o trem Se cansou de ficar só de trela Ele foi até o trem 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 Ela disse sim Ela disse sim Ele beijou na boca Nem bem Ela barriguda Ele barrigudo também Diz que vai comprar metade do armazém Quem conhece diz que ele é outra pessoa Sapatinhos de neném Ela partilhou na sua tela Pra todo seguidor A hora é o que deseja o doutor A namoradeira da janela Na janela do computador Foi da rede se afastando E deixando todos na saudade Quando o perfil deletou Ele nem gostou Sua risada Simplesmente nunca mais entrou Quem diria ver Maria Quem peclava até de madrugada Eu lhe ensaniou Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Menina doida Um é dois, é três, é cem Mil arrobas na maternidade De botão em flor Era um casal e o parto foi sem dor Ela linda e ele só amou E a história apenas começou O coletivo negro de artistas e produtores do Rio Grande do Sul Participou essa semana de uma reunião com o Ministério da Cultura Pra falar das ações na área artística Especialmente em relação aos editais de cultura negra Que tinham sido suspensos Então, Vander e Gessé já é Já foi um avanço nesse sentido Porque já foi revista essa posição Queria que você falasse então Dessa situação inicial Que repercutiu com uma certa organização dos artistas descendentes negros E que trabalham com questões éticas negras Pra falar sobre esses editais Queria que tu falasse e explicasse pra nós mais ou menos Pra quem tá tipo Opa, o que que aconteceu aí? Então, no primeiro momento assim Vamos tentar esclarecer para o público O que foi a situação O Ministério da Cultura lançou alguns editais Para a cultura negra Dica-se de passagem Cumprindo uma política de ações afirmativas Esses editais da Funarte Da Biblioteca Nacional Vinculados ao Ministério da Cultura Eram voltados para a população negra Uma banca de advogados no Maranhão Entrou com um recurso, uma ação E foi acatado por um juiz Bom, era um juiz federal Logo, todo o prêmio em todo o Brasil foi suspenso A partir daí, em todo o Brasil Vários movimentos de artistas e produtores negros Passaram a se organizar Nós aqui, nós não existimos Assim, como o coletivo negro Não é um órgão Ele é um organismo Ele é algo vivo Que hoje está congregando Artistas e produtores negros Não é? De diversas linguagens Do teatro, da dança, da música, da literatura Enfim, de todas as manifestações Conseguimos, né? Nesta segunda, com a vinda do Hilton Cobra Que é o presidente da Fundação Cultural Palmares Que é um órgão do governo federal Que aplica, desenvolve, implementa, provoca Políticas culturais para a população negra Então, esse é o, digamos assim O panorama O panorama inicial Bom, foi um aspecto ruim A suspensão? Sim, foi Mas, ao mesmo tempo Como disse o Hilton Cobra Como a gente chama O Cobrinha, né? Provocaram o vespeiro Ou seja, a partir daí Nós passamos a nos mobilizar Fortemente E algo que há muito tempo Não, né? Não vinha acontecendo Uma, né? Uma organização forte Com relação, tipo Esses produtores Esses realizadores Esses agentes culturais Eles estavam dispersos Numa grande Numa grande nuvem de produção Que acontece aqui E produção negra Que acontece também no Rio Grande do Sul, né? Tipo, agora É uma maneira também De mapear também De ver o que essas pessoas Estão fazendo, mano Isso Para nós é bem importante Que isso tenha acontecido Assim A questão de mexer no vespeiro Porque agora A gente, com o coletivo Também tem condições De estar construindo Esse mapa, né? Onde está aquele produtor? Como é que é o know-how Daquele produtor? Os diálogos Que começam a se estabelecer Mas o mais importante Também Que a gente tem que estar Prestando atenção É assim, ó A maneira como Os nossos encontros Vêm acontecendo A gente está reunindo Na Companhia de Arte Todas as sextas Às 18h Às 18h E a gente quer avançar As nossas discussões Não no sentido De estar defendendo Essa ou aquela tese Mas, objetivamente A discussão das verbas Que são das políticas afirmativas Na área da cultura Que, na realidade O que a gente começou a notar Com essa questão do... A gente costuma dizer Uma espécie de ataque Que a gente sofreu, né? A gente começou a notar Que realmente não tem Uma política definida Para a questão cultural No país Nos estados Nos municípios Então, nesse período Estão acontecendo Várias conferências Municipais de cultura É importante que a gente Venha perceber isso Porque, é assim, ó Como isso não está acontecendo É porque não tem Uma sensibilização também Na sociedade Objetivamente Para entender Que tipo de reparação É essa Qual a fragilidade Que existe Essas duas palavras Bem fortes Acho que são Que sustentam tudo o que? A questão da... De afirmação E... De reparação também, né? De política de afirmação Acho que é... Isso, exatamente Então, a gente tem que entender Isso aí, entende? Porque, o que que acontece? A gente estava agora Com o presidente da Palmares O Wilton Cobrinha, né? E aí ele estava nos contando Uma situação Que ele teve que conversar Com o juiz Para entender que processo foi esse Para entender também Como é que o juiz Desobserva essa questão Entende? E aí quando ele fala Fala para o juiz Não, só um pouquinho Realmente a gente aprova A gente aprova Nas... Nas... Nas leis de incentivo estaduais A gente aprova Na Ruanê Entretanto Se eu estou Na sala de espera Para fazer o processo Da captação Para discutir Com... Com o setor de marketing lá Onde ele vai investir E eu estou com uma... A minha arte Eu sou um negro Estou com a minha arte E tem outras etnias Que estão disputando o mesmo espaço O mesmo projeto também De captação Aquela seleção não vai Não vai chegar no negro Entende? Então, esse dinheiro Depois da chancela do... Sabe? Da liberação das... Das leis de incentivo Que a gente aprendeu a fazer E temos capacidade E é isso que a gente está reunindo Agora são pessoas São artistas capacitados Em produção A gente aprendeu a fazer Lá na captação do recurso É que está... É uma coisa que a gente está Em conversão também Que é interessante Muitas pessoas Muitos desses agentes Penso... É uma questão de economia da cultura, né? É um... Dependem-se de dinheiro É um fim Não é um... Apenas um meio a arte Jesse, eu queria que rapidamente Passasse só para a gente Encerrar aqui Umas pessoas podem acompanhar Essa discussão Se tem algum canal Na internet Um canal físico também Um local específico As pessoas podem ir para acompanhar Para a gente encerrar o bate-papo Nas redes sociais A gente está se organizando A gente tem um grupo Chamado... Sul mobilizado Pelos editais de cultura negra É... Ali a gente vai colocando Todas essas propostas E as questões Que a gente está defendendo E acho que isso é... É importante a gente dizer, não é? Qual é o nosso objetivo, né? A manutenção Desse prêmio Que ele existe Por pelo menos Mais dez anos, não é? Que ele sirva Como um instrumento De transformação Da nossa sociedade Sextas-feiras Na companhia de arte, isso? Sextas-feiras... É, quase todas as sextas-feiras Digamos que nesses últimos dois meses Isso, né? Nos últimos dois meses A gente tem se reunido Toda sexta-feira Porque a ação está na... Que é um momento especial agora Exato Beleza, obrigado pela presença de vocês, certo? Essa discussão gera muito assunto Então é legal acompanhar Pelos meios que vocês puderem, pessoal O Fadar sempre vai dar informações Para vocês da maneira... Melhor maneira possível A gente segue escutando música Do Antônio Villarroa E daqui a pouco tem mais informação Mais música Mais cultura Mais um monte de coisa aqui no radar Segue ligado aí Mais um monte de coisa Te ves também Que já não puedo resignar-me a não mirar Por isso eu já me pongo a desejar Mas que é teu corpo Eu quero que tu me quieras Te ves também Te ves também Que me imagino O que passa onde seja Que se enamora cada tonto que te vea Porque tienes em tu pie A primavera Que esta noite se me escondeu Quando te vi E te vea De um som de outras canções E você vai voltar Quando as hojas secas caem no sol E chegará com um color novo em seus cabelos Você ficará perto do mito do inverno Você cubrirá de amor eterno Até ver a primavera regresar Ah, a primavera que até hoje se me escondeu Quando te vi, todo o passeio floreceu Já não sei bem quem és tu e quem sou eu Mas não canso de mirarte a primavera Te vejo dançar e sinto amor A um que não quer Más que tu cuerpo, eu quero que tu me quieras Te vejo também Dói Da dor Sim Os olhos tristes dizem muito mais Do que as palavras que vós professais De tão antiga que é essa dor Quando as tribos vagavam ainda sem rumo e ausentes de Deus Antes de haver se inventaram Antes de haver se inventado um sentido pra tudo e pra nada Quando aprenderam a expressar o seu medo e coragem através de sinais Quando invadiram outras terras Quando pensaram tornar-se imortais Sem ter sossego jamais A dor nunca doeu em paz Sem ter sossego jamais Dói Dói É inevitável ao poeta A dor Não pra sofrer, mas pra falar de amor Quando enfim Quando enfim o amor acontecer Sim E nenhum ópio ou religião Pode anestesiar o coração De quem vai fundo pra se conhecer Quando os escravos cantavam pela madrugada Vão seus orixás Quando os tambores zumbiam por tantas mãos Quilombolas Quando os bambas na casa da Tia Ciata fizeram doir Toda alegria do samba Inaugurando um novo Brasil Com cara e cadência nos pés Com dedo e retrato e papéis O samba é nativo da dor Assim como o blues e o jazz Quando os escravos cantavam pela madrugada Os seus orixás Quando os tambores zumbiam por tantas mãos Quilombolas Quando os bambas na casa da Tia Ciata Trouxeram pro rio Toda alegria do samba Inaugurando um novo Brasil Com cara e cadência nos pés Com dedo e retrato e papéis O samba é nativo da dor E do amor Assim como o blues e o jazz Antônio Villarroa Antônio Villarroa Com o projeto aí do seu sétimo disco Samboleria no Cibit E de uma forma mais uma vez independente Ser independente nesse momento Tu sendo um autor super gravado Já concorreu a Grammy um monte de coisa Ser independente também é bom E ser independente é interessante Nessa questão de dominar De fazer o que quiser com a própria obra, né? Na verdade, assim, eu tive Nesse, no meio do caminho Eu tive dois Dois dias O CD e DVD Sinal dos Tempos Que acabou sendo lançado pela Warner E tive um disco de José Que foi lançado pela Biscoito Fino Mas eu nunca me senti tolhido Na verdade, assim Eu sempre fiz o que eu quis fazer E se me quiser Era porque gostaram daquilo que eu tava fazendo Mas eu Na minha trajetória Eu tirei minha carteira da Ordem dos Muses Em 1981 Então, com 31 anos de serviços prestados à música brasileira E... Assim, mas eu sempre... A minha vida foi pautada por isso Por eu fazer o que eu quis fazer, né? Então, claro que eu tive momentos difíceis também Todo início de carreira é mais difícil O meu primeiro disco foi suado Foi mais suado e tal E esse é um preço que a gente paga pela liberdade Pela felicidade de fazer aquilo que a gente gosta Do jeito que gosta, né? Então... Quando o artista encontra o público Ele faz a coisa da maneira que ele acredita Ele encontra o público Rola essa coisa de identificação As pessoas acreditam E realmente Fideliza esse público, né? As pessoas que acompanham desde o primeiro disco Com certeza devem estar acompanhando toda a tua trajetória Vai agregando pessoas ao longo Vai agregando uma confiança E assim, com a história da internet É muito legal, assim Porque acaba rolando uma interatividade Que aí isso fica mais evidente Isso que você está falando Aí quando eu... Por exemplo, tem o show na Hora Juliana Agora, dia 28 No final do último domingo de julho Com o Vitor Ramil Aí eu disse assim Ah, o que vocês gostariam de ouvir no set list Na minha parte e tal Aí teve gente que pediu Ah, toca Eta, moleque Eta, moleque Foi uma música que eu ganhei Um musicbook em 1982 Sabe? Então, ninguém pedindo coisa assim Que nunca foi gravada e tal Mas é público mesmo Que ia me ver tocar Quando eu tocava em Barzinho Assim, em Porto Alegre Era 30 anos atrás, entendeu? E que cara vai ter o Samoleiria? Que as músicas já são definidas As músicas que vão entrar no repertório São músicas Como você já mostrou Uma música de autoria tua Com a autoria Com a Alçã Valença Tem mais parceria Com Moraes Moreira Desculpa Tem mais parcerias Tem de autoria E também de execução Nesse disco Como é que vai ser? Tem, tem É, o disco assim Isso começou Eu tava fazendo um show Com o Jesse Havris Que é o parceiro Que compõe pra Nora Jones Aquela música Don't know why Que virou um hit O primeiro hit dela E ele é muito meu amigo A gente seguido Faz coisas juntos Ele vai pro Rio Eu vou pra Nova York A gente tava fazendo um show Em Nova York E eu toquei um samba Aí eu resolvi fundir Essas duas coisas Então o disco tem uma boa parte de samas E tem essa parte de boleria Que não é só bolero Que não é só bolero Tem candombie Tem vários ritmos latinos Mas tem essa coisa assim Do bolero O latino americano Tem uma coisa barroca Do exagero Daquela coisa emotiva Também que a gente herdou Talvez até Aqui no sul Mais dos espanhóis Do que dos portugueses Esse sofrimento Que também Vem por uma linha Talvez Marroquina Sei lá Dos morros Que invadiram a Península Ibérica E vem o lado cigano E tal Toda essa coisa Muito emotiva E a palavra Buleria também Que é Aquela música Dos ciganos mesmo Que eu não digo Que eu vou fazer isso Porque eu não tenho Realmente o DNA A esse ponto Mas digamos que Eu tenha isso Dentro de mim Diluído Então dá pra Então o que nós vamos fazer Pra encerrar Sua participação No radar A gente já fizemos Três músicas Já fizemos né Três músicas Ah Eu vou fazer então Um VT Que a gente buscou Lá no tempo Do Palcos da Vida Uma música antiga ali Uma música Sinal dos Tempos Que faz parte Que fez parte Do show Além do Paraíso Que foi gravado Pelo Palcos da Vida Aqui na TV Foi em 2008 na Opinião 2008 na Opinião A gente encerra aí Talvez algumas dessas músicas O pessoal ainda peça Pro Antônio tocar No tempo de Totô Em Bramá Essa aí vai estar No show do Araújo Viana Vai estar no show do Araújo Viana do dia 28 Então o radar Encerra com essa música Buscando lá Para as gravações Do Palcos da Vida A gente volta amanhã Ao vivo com o radar A partir das seis e meia Da tarde A gente tudo Agradecer A satisfação Até a próxima É preciso fazer uma canção Um trato, uma entrega, uma doação É preciso a chuva escura A noite A solidão É preciso tudo agora Um desabor, uma vitória, uma confissão A voz de um instrumento e a tua mão Que nos faça acordar Sim, meias palavras não bastam É preciso acordar É preciso mergulhar mais de mil pés Onde Netuno traça o rumo das marés É preciso acertar a direção dos pés Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Não voltam Não Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Não voltam É preciso alcançar outra instância Mesmo com sono Mesmo cansado, solto como um cão É preciso o sol, a rua, a tarde A multidão É preciso atravessar lá fora Um corredor, um rio da história Uma revolução O caos de uma palavra nova Um sim ou não Que nos faça acordar Sim, meias palavras não bastam É preciso acordar É preciso mergulhar mais de mil pés Onde Netuno traça o rumo das marés É preciso acertar a direção dos pés Quantos velhos caminhos se esgotam Quantos velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam Não voltam Não Quantos velhos caminhos se esgotam Griezos caminhos Obrigado.